É melhor você correr Oi, eu sou o Chuck e quer brincar Amandinha, a gente não tava preparada pra todos esses bonecos A gente achou que era só a Megan, e agora? Eu sei que a gente tá muito engraçado Eu, você e a Katie Nossa, tem uma pitareta, a gente pode acabar um buraco Pode sair desse lugar, senão eles vão... Nossa, o que aconteceu? Eles morreram Eles morreram Ai, virou várias cruzes ali, será que eles morreram? O que aconteceu? Tem sangue ali no chão Ai, eu não tô gostando disso, como? O que aconteceu com eles? Eu não sei Larissa, olha Não, eles pegaram a nossa alma, tirando Não é possível As nossas skins estão ali, o que tá acontecendo? Quebra esse bloco aqui pra eu saber o que tá acontecendo Eu quero laver Vamos laver, ai, eu não consigo sair Calma Que isso, que nojo Olha isso, tá cheio de sangue Tem umas estátuas de anjo Ai, será que eles tão trolando a gente? Ai, eu não sei Deve ser um plano deles, né? É óbvio que eles querem pegar a gente Com certeza Amandinha, a gente pode perder tempo aqui não Se eles sumiram, a gente vai vazar daqui Mas o que isso aqui significa? Eles botaram as nossas skins presas Será que eles querem pegar a gente? Eles querem pegar a nossa alma Isso sim Igual a Vandinha fazia A pessoa aqui pra poder pegar a Kate Pra gente poder ir embora Isso, agora a gente vai conseguir passar pelo portal Eles sumiram Pega a Kate, vamos correr daqui Pronto, ela tá aqui Vamos embora desse lugar Vamos, vamos, vamos Aqui Ai, tá ativado o portal Corre, Vandinha Ai, ah não O que que é isso? Não, 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 não Mais uma fase Meus itens Meus itens também Sumiram todos Ai, eu tô com meus olhos Olha, eles estão ali de novo Liza Olha, tem uma placa Derrote um para desbloquear Um para desbloquear Desbloquear o quê? Olha só Os túneis tem um X Que é assim que a gente precisa derrotar cada um Pra chegar na Mega E a gente precisa do controle dela Vai desbloquear esses túneis aqui Mas o do Chucky tá aberto Ah, então eu acho que tem um portal Ai, Liza Isso daqui tá me cheirando a encrenca Ai, sim Nossa, deve tá cheirando bem mal Porque olha a cara desse Chucky aqui Ih, que isso Se ele me pega Eu não sei o que que eu faço Mas a gente tem que derrotar esses monstros A gente não pode deixar assim barato Não, não Eles tentaram nos enganar lá Fingindo que tinham sido derrotados E tudo mais Foi por isso que o portal tava desbloqueado Eles sumiram e vieram pra cá Exatamente Tá escrito corra Mas eu e a Liza não vamos correr Porque nós somos guerreiras lendárias Exatamente Por acaso você aí quer nos ajudar nessa missão E derrotar todos esses monstrelos Então deixa o seu like Pra gente saber que tem um exército nos apoiando E se por acaso você aí em casa É um novo guerreiro lendário Se inscreve no canal pra confirmar E comenta aqui embaixo Sou um novo guerreiro lendário Pra você ganhar um coraçãozinho Quem não se inscrever no canal É um noob Nunca vai ser um guerreiro lendário Vamos começar então Enfrentando o primeiro adversário Que é o Chucky O boneco assassino Você tá preparada, Liza? Ai, eu tô com um pouco de medo Mas eu tô preparada Então vamos nessa! Vamos! Ai, eu mandei Meu, o Chucky já tá ali na frente Ele vai pegar o Jimmy Chucky Isso tá cheio de mini Chucky Olha só pro mundo dele lá Isso aqui, bizarro Que mosca é essa? Ai, eu vou mostrar o Chucky Ele vai pegar o Jimmy Chucky Essa não! Ai, tô cheio de sangue aqui também Que nojo lá Isso aqui é um guerreiro Rápido, vamos descer O que que é isso? Ah, as arminhas A gente precisa pegar as arminhas Vamos pegar aqui então Pra gente poder ficar bem protegida Pronto Agora a gente vai ter que atacar esses Chucky Toma aqui, Liza Toma aqui Ai, obrigada Você pegou a meta Vamos, vamos, mamãe Vamos Ai, olha só Ai, meu Deus do céu Ah, eu peguei aqui Ai Olá, gente Isso não é hora de sentar em foguinho não Você que me empurrou Eu caí Ai, cuidado Atira Atira Tá gravando diamante Pega todos esses diamantes aí Ai, sai daqui, Chucky Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha a arma aqui Ai, é forte Isso Tá cheio de armas Aqui, pega as armas As armas estão descarregando Tá havendo mais, Liza É um exército Atira Isso Essa arma aqui Ela é super forte Ela derrota vários ao mesmo tempo Ai, sai daqui Será que tem ainda mais Chucky Ai, deve ter Ai, tem um monte aqui Essa não Liza, tem mais aqui no fundo Me ajuda Dá cobertura Dá cobertura Rápido Conseguimos Nossa, tem muita arma Nossa, tem muita coisa Ainda bem que tem Porque as minhas estão todas descarregadas As minhas também Vamos organizar tudo isso daqui Pra gente saber o que vai fazer agora Mas por que eles droparam tantos diamantes assim? A gente nem vai usar diamante Só arma Ah, eu acho que vamos usar sim Olha só pra isso aqui, ó Coloque os diamantes Nossa, então a gente vai ter que colocar todos os diamantes aqui Sim, vamos ativar o botão Um Dois Três Ué, mas nada aconteceu O Chuckyzão apareceu Ataca ele Ataca ele Ele tá pegando fogo Vai, vai, vai Ataca ele Vamos Conseguimos 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 derrotar o Chucky Nos primeiro ativerem O momento Agora a gente precisa voltar pra lá e derrotar a Anabelle Agora que conseguimos derrotar o Chucky Falta só a Anabelle E depois a Megan Precisamos entrar no portal O portal já tá ativado e desbloqueado Vamos nessa, Liza Ufa, pelo menos esse aqui não é um mapa esquisito É, tomara que eu esteja chegando perto Ah não, Liza Ai Já tô vendo arminhas Quer dizer que a gente vai ter que derrotar E essas armas são muito poderosas Tô quer dizer que a Anabelle é muito forte Pronto, Amandinha Eu já tô super equipada e forte Eu também Preparada Vamos lá Vamos enfrentar essa boneca Cadê ela? Ai, ela deve estar aqui fora Ela tá ali dentro, certeza Ela deve estar dentro desse castelo Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar Não tô captando nada Só tô conseguindo captar você É, eu também Só tô captando você Vamos, a gente vai conseguir Ai, que horror Mas será que a Megan tá junto com ela hoje? Ou será que a gente vai ter que entrar no túnel da Megan também? Eu acho que a gente vai ter que entrar no túnel Porque ela tava bloqueada Você tá escutando isso? Eu tô Você tá Eu tô escutando passos Tá me encontrando ar de cima Minha risada Credo Ai, credo A gente vai ter que subir lá Tá, vamos lá então Olha, tem carrinho de bebê Com certeza foram vítimas da Anabelle Mas, Liza Isso da Megan ter se juntado com esses dois monstros passados Não foi uma boa ideia Não, agora eles são melhores amigos E viraram um exército de bonecos do mal Não podemos deixar isso acontecer Porque eu tenho certeza que vai vir um exército de clones deles também Tenho certeza Ai, meu Deus Vamos subir aqui Eu vou subir por aqui e você sobe por aí Já se prepara que ela vai estar aqui Não tem ninguém aqui Larsa, a nossa alma tá ali Ai, não Ai, agora Como que a gente vai fazer pra tirar a nossa alma? Anabelle não tá aqui não, né? Ai, ela tá aqui sim Amandinha Calma aí Amandinha Ela conseguiu me derrotar Derrota ela Ai, eu vou descer também Aqui Nossa, Larsa Você viu que a nossa alma sumiu Desapareceu Onde será que ela foi? A Mega deve ter pego ela Essa não Explodiu foi tudo Aqui, acerta ela Ela te derrotou de novo Ela tá aqui Ela fica lá embaixo Ela não foi derrotada ainda Ah, não Ainda bem Não Não Não, Amandinha Correu Volteu Deu certo, Larsa Agora O túnel da Mega foi desbloqueado Agora precisamos entrar e recuperar nossa alma Só que tenho certeza Que vai ser 100 mil vezes mais difícil Derrotar a Mega Derrote um para desbloquear Um para desbloquear Desbloquear o que? Olha só Os túneis tem um X Quer dizer que a gente precisa derrotar cada um Para chegar na Mega E a gente precisa do controle dela Ufa Conseguimos derrotar a Ana, Belly e o Chucky Agora só falta a gente derrotar a Mega O túnel da Mega já foi desbloqueado Olha, já tá funcionando É verdade Nossa, mas Amandinha foi muito complicado Foi Difícil derrotar a Ana, Belly Eu acho que a Mega vai estar 3 milhões de vezes mais forte E é melhor a gente estar preparada Porque essa missão vai ser a pior de todas A mais difícil Derrotar a Mega E recuperar o nosso controle E recuperar nossos itens também Então vamos nessa, Larsa A gente não tem tempo a perder 1, 2, 3 Amandinha, você tá preparada Para a nossa última fase Que é a Mega Eu não tô preparada Mas guerreiros lendários São fortes e corajosos Enfrentam qualquer coisa Isso E somos as maiores guerreiras lendárias Então a gente vai conseguir enfrentar sim Olha, já tem várias minhas aqui Vamos pegar Sim, mas antes da gente começar a pegar as armas Eu acho que o pessoal de casa Quer ajudar a gente nessa missão, Larsa É verdade Será que eles querem? Vamos chamar eles Vamos chamar reforços Se por acaso você aí em casa gosta de aventuras e de missões E você quer ser um novo guerreiro lendário Então se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Sou um novo guerreiro lendário E confirma com like Para você ganhar um coraçãozinho meu e da Larsa Já vamos começar pegando as arminhas Já temos reforços Nossa, essas armas são muito fortes Eu tô com medo de abrir essa porta Sim Elas são muito fortes Isso significa que a nossa missão vai ser praticamente impossível Mas nada é impossível para nós, guerreiros lendários Então no 3 a gente abre a porta Tá 1 2 3 A bandinha tá cheio de zumbi ali fora Essa não Já pega as armas, Larsa Já atira neles Aqui, rápido Vamos tentar acabar com eles Corre, corre, corre Tem mais ali em cima Larsa Eu tô sendo atacada Eu tô sendo atacada Eu tô sendo atacada Eu tô sendo atacada Aqui Nossa Tem um buraco de lava ali Não é possível Ai, tá cheio de zumbi aqui Eu acho que não tem mais nenhum zumbi Olha só a bandinha Que isso? Procurados, anda bem ali Ai, não acredito, Larsa Eu tô oferecendo recompensa Olha Mega bem Olha, tem 15 mil dólares aqui Só nesses três Se a gente conseguir capturar os três A gente vai conseguir Quer dizer, a gente já conseguiu capturar os dois primeiros Sim Falta a Mega Mas eu acho que se a gente não conseguir entregar os três A gente vai conseguir ficar com muitas recompensas Vamos ficar ricas 15 mil dólares Cuidado, volta aqui É um cemitério O que que é isso aqui dentro? Tá vermelho Olha Tem um profissão aqui Parece um hospital abandonado Olha, o que é isso? É um perigo de vida Ai, eu peguei no sangue 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 Amandinha, tem mais armas aqui Olha só Pega, Larsa Eu vou pegar tudo Eu vou guardar toda a minha mochilinha Vem cá, vem cá Vem aqui, vem aqui Olha isso Tô indo, tô indo, tô indo Vem cá Olha, a Mega tá por aqui Mesmo Ela tá perto As baterias dela É, tudo recarregável Ela vai ver Só eu vou pegar as baterias dela Eu não vou pisar em cima Igual latinha Vou pegar essas armas Guarda tudo na mochila, Amandinha Pra gente ter muita arma Tô guardando Tô guardando Tá colocando tudo aqui dentro já Pronto, Amandinha Eu já tô pronta De onde que você tirou essas roupas aqui? Ah, é verdade Eu peguei ali dos zumbis ali fora Eles deixaram cair Ei Ah O que foi? Nada, não Deve ter pedido essa roupa, hein Tá fedendo mesmo E ela vai quebrar daqui a pouco Porque, ó Tá diminuindo aqui Ela já tá danificada Olha, Amandinha Já tem uma placa Coitado Não ultrapasse Eu acho melhor a gente não ultrapassar mesmo Hoje eu não quero mais Laysa, olha Não é hora pra ficar com medo não, viu? Engole o jor E vamos pegar a Mega Porque a nossa alma tá com ela Ou você se esqueceu disso? Não Eu só me senti Tô vazia por dentro Não, não, não O que? Que que é? 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 Amandinha, eu acho que eu vi a Mega Olha a roupa O Tchack tá ali também O que que o Tchack tá fazendo ali? Era só a Mega A nossa alma A nossa alma tá ali A nossa alma Ah, ela tá vindo pra cá Ela viu a gente Ela viu Ela viu Se esconde, se esconde Se esconde Mas a gente precisa armar o plano Pra poder invadir os três monstros Estão lá Eles são gigantes O plano é a gente sair atirando Pra todo mundo é canto Esse é o plano A gente não tem mais Prontinho Tá, então deixa eu ver aqui Eu vou usar a minha arma mais forte Que é essa Tá, eu vou usar essa aqui Que é A Chaco que é a minha arma Aqui, essa aqui é a mais forte Que eu tenho Não, tá bom Então vamos nessa Vamos acabar com ela Vamos Aqui Mas cuidado Ah, eu tô aqui Cuidado Toma cuidado Ah, ela da verde Tá aqui Vamos Atira Atira Cadê a Mega? Cadê? Eu tô aqui Mega Cadê você? Olha Dropou o espelho Olha só O que é que é isso? Não sei Mas não vamos descobrir Agora a gente precisa pegar nossas almas A minha alma tá aqui Laysia Já sei Eu acho que o espelho Já sei A nossa alma tá presa no espelho É por isso que dropou Então tá bom Então vamos ativar o espelho Pra gente conseguir pegar a nossa alma de volta Que eu não aguento mais ficar sem a minha alma Um Dois Três Ai, eu tô na minha cidade Como assim? O que eu tô fazendo aqui? E cadê a Amandinha? Ai, não Amandinha, cadê você? Você caiu em algum outro lugar? Amandinha Amandinha Não, não é possível Pegar o Amandinha Não Amandinha Eu preciso de você Eu não posso ficar sozinha Ai, já aceito um café ali Tenho certeza que Amandinha deve estar lá Arriba Ai, eu vou Eu vou Amandinha, eu tô indo Olha, os nossos carinhos estão aqui Vem, como deixamos Seja, seja Não 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 Ela tá na minha cidade O que a Anabelle tá fazendo aqui? Ai, meu Deus Ela vai sequestrar a gente de novo Como assim? Não O que que a Anabelle tá tocando? O controle? O controle da Mega? Amandinha? É você? Cadê você, Amandinha? Liza 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 Essa não 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 Era uma emboscada Esse espelho A Mega E o Chucky E a Vandinha E a Anabelle Acabaram me enganando Eles me trouxeram pra dentro de uma prisão Será que a Liza também tá dentro de uma prisão? Eu preciso conseguir falar com ela Liza Você consegue me ouvir? Ai, eu parece que eu tô sozinha bem longe dela Espera A minha mochila Tem coisas dentro da minha mochila que eu posso acabar usando Aqui, deixa eu ver O meu ok-tok O meu ok-tok Ainda bem que ele tá aqui Ainda bem que ele tá aqui comigo Eu vou tentar falar com a Liza Liza Oi Liza Corre, Amandinha Essa é a melhor parte do filme Ai, já tô indo Eu tô fazendo aqui algum Ai, ele tá entrando na casa Vem Vem Nossa, ele já tá no cemiteiro Já Aqui Liza, o teu suco e o meu Ai, obrigada Deixa eu ver O que é isso? Nossa Que medo Olá, Isa Mas esse filme do Jason não é proibido? Ele é Mas a gente tá assistindo escondido Ai Não quero mais assistir não Tô com medo Ó, mas vamos prometer É a primeira e última vez Que nós vamos assistir um filme de terror proibido dos nossos pais, tá bom? Tá bom Eu prometo de dedinho De dedinho Tá bom, eu prometo também de dedinho que é o primeiro e último filme de terror que eu vou assistir Agora eu vou assistir e eu peguei a cobertinha aqui porque eu tenho medo Ai, eu também Eu preciso ir embora, amandinha Tenta tarde O filme já acabou Então Ai, eu vou embora, tá bom? Vou lá Não, mas não me deixa aqui sozinha não Tô com medo Com medo Não, não precisa Minha casa é bem ali do lado Ai, eu nem trouxe pijama também Tchau, budinha Ai, meu Deus Não Olá, Isa Mas Ai, agora Eu tô sozinha Eu hein Ficar naquela casa onde a gente assistiu filme de terror Vai saber se o Jason já não vai saber onde a mamãe tinha morrida E eu não vou dormir lá, não Ah, não O Jason foi dormir Eu vou ficar aqui na minha caminha Na minha casa Onde eu sei que não tem Jason nenhum E ninguém assistiu filme de terror Porque nessa casa é proibido filme de terror Que eu tenho muito medo Ai, eu vou dormir E amanhã vai ser um louco Ah Que que foi isso? Eu tive um sonho tão horrível A minha casa Tá tudo quebrada Ai, eu preciso falar com a mamãe Tinha sangue Não, a minha casa tá quebrada A mamãe A mamãe A mamãe Laysa Não, não, não A mamãe Ai, não Que horror A mamãe sangue Laysa A mamãe, cadê você? Oi, tô aqui A mamãe, olha o que aconteceu na minha casa Tá quebrada Tá quebrada Tem sangue Vem cá ver o que aconteceu com a minha Olha isso Tem pegadas Não, não, não E tá tudo quebrado É a mamãe da minha casa Destruíram a sua casa também Ai, eu andei Destruíram Foi horrível Eu acordei Escutei o vidro quebrando Coisa quebrando na minha casa E eu acordei assustada Comigo foi a mesma coisa Só que não foi sonho Nem Tá Deu Tá Deu Laysa Você sabe o que que isso significa Você sabe quem é Você sabe Eu sei O Jason tá atrás da gente O Jason conseguiu nos encontrar Ele saiu da televisão E veio nos pegar Porque a gente desobedeceu O papai e a mamãe Não Eu sabia que não era pra gente ter assistido E a gente assistiu mesmo assim É por isso que a gente nunca vai seguir fazendo Mas e agora O que que a gente vai fazer Porque Nós não estamos seguras na cidade Ele tá por aí nos vigiando A gente precisa sair daqui imediatamente Eu vou pegar meu carrinho E você pega o seu Tá bom Pega o seu carrinho Eu vou pegar o meu A gente se encontra lá na frente então Tá bom Pronto A mamãe Eu peguei meu carrinho A gente precisa sair daqui imediatamente Vamos embora Já sei A gente pode ir lá Pro nossa casinha Nossa é verdade A nossa casinha escondida Ele nunca vai encontrar a gente lá É super secreta Isso aí Laysa Lá a gente vai conseguir Bolar um super plano Vamos Chegamos Ainda bem Aqui Vai a nossa casinha É bem mais segura Ficar aqui na floresta Mãidinha Do que na sua casa Eu nunca pensei que a floresta Seria mais segura Que a nossa casa Entra Laysa É Se bem que O Jason tava atacando Na floresta No filme né Foi E ele vai acabar Vindo atacar a gente Se a gente não pensar Em uma coisa melhor Pra poder se proteger Amandinha Você sabe o que eu tô pensando No que Laysa Laysa Olha o barulho na mata Olha o barulho na mata Ai não Ele tá vindo atrás da gente Eu falei que ele ia vindo atrás da gente Na floresta Olha agora Pensa 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 Aqui O que a gente tem aqui Dentro desses armários Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aqui Opa 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 Aqui não tem coisa velha Coisa nenhuma não Tem muita coisa nova Laysa Isso daqui não era Os blocos Que a gente tinha Comprado Pra poder fazer Uma casa bonitona Era E agora a gente vai fazer Uma base bonitona Porque é só isso Que a gente precisa fazer Vamos fazer Então uma base 100% segura Vamos Tá bom Então tá Eu vou pegar aqui uma parte E você pega outra parte Tá Tá Eu vou pegar metade E metade Aqui nessa caixa também tem proteção Tem armaduras É verdade Tem armadura E munição também Eu já vou colocar essa armadura aqui Porque vai que ele aparece Ai eu também já tô colocando Pronto Tô bonita Você tá linda Agora eu também tô protegida Mas a gente precisa correr daqui Porque ele vai invadir A nossa casinha também Ai Então a gente precisa ir bem longe Pra não deixar pistas A gente não pode fazer aqui Perto da nossa casinha Tem razão Vamos procurar um lugar seguro No meio do mato Vamos Eu acho melhor a gente Deixar os nossos carrinhos Escondidos aqui Deixa aqui no mato Que a gente vai andando um pouquinho Tá bom Então vai Vamos procurar um lugar Amadinha Eu tô vendo um lugar Simpo aqui Lugar limpo É bem flando Olha só É perfeito Que legal Eu acho que foi os fazendeiros Que fizeram isso daqui Então vai ser isso A gente vai fazer Nossa base aqui Já começa pegando os blocos Vamos começar a deixar ela Bem bonita Assim Olha Desse jeito Isso Aqui tá Assim Nossa vai ficar legal Desse jeito Eu adorei esses blocos E a gente é muito boa Escolhendo A nossa base Meio a meia Tá ficando muito bonita Amadinha Só que a gente Eu tô adorando Essa base Ela tá muito legal Sim A gente vai fazer Uma torre de castelo Porque estamos com armaduras De cavalheiras Lendárias E como nós vamos enfrentar Um monstro Que ele Precisamos mostrar Que nós Poderosas É verdade Eu vou começar fazendo o chão Já que você tá erguendo as paredes Tá bom Então tá bom Liza Eu vou colocar então O portão aqui logo Pra gente poder ficar bem segura Tá bom Nossa base Já tá quase Pronta Amadinha Só falta colocar Algumas coisas Aqui dentro Ela ficou muito legal Realmente parece Um castelo É Ela vai ser A mais segura De todas Contra o Jason É a base Milhões Vezes Percentagem Mais forte Segura Contra o Jason Vai ser isso A nossa base É isso aí Liza Agora eu acho Que nós devemos Colocar iluminação Mesmo a gente Estando com É visão noturna Porque essa armadura É poderosa Ela dá poder de visão noturna Sim Isso é muito bom Porque a gente consegue Enxergar até lá fora Sem luz nenhuma Mas aqui dentro Mas aqui dentro É importante ter muita luz Porque assim Vai assustar o Jason Ele vai ver que tem luz E aqui fora também Sim Vamos colocar aqui Nas tons Um pouquinho Bastante a luzinha Porque o nosso brilho Não é o bastante É isso aí E agora Faltou as camas Não dá pra gente Poder dormir Enquanto ele não chega Quer dizer Ficar de tocaia Porque a gente precisa Ficar de olho nele Vai que ele aparece De surpresa A gente já vai fingir Que a gente tá dormindo Mas a gente não vai Tá certo É só bom 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 Desse Jason Feio Ele vai ver Só a cara dele Já é esburacada Eu vou esburacar ele todo Vamos jogar ele De volta Pra televisão Mas agora Eu já vou entrar Na minha voz É, beleza A gente não fica Muito ali fora não O bom é que a nossa base Tem bastante buraco Pra gente conseguir Enxergar lá fora É verdade Ó, você fica olhando Desse lado E eu olho desse Tá? Vou ficar Tá bom então Pode deixar Vou ficar aqui de tocaia Eu vou Aba, tia, acorda O que foi, Lás? Eu tô com sono Eu vou dormir E aí Até a primeira vez Eu vou dormir Tá? Lá, tia, tia Lá, tia, tia Lá, tia Lá, tia Olha ele fora Nossa, eu perdi até meu sono Atira nele Atira nele É o jeito Será que essa armadura Deixa eu ver se ela não é essa? Não, não, não Atira nele Ele é muito forte Ele é igual no filme E ele é muito grande também Vai na barriga Eu vou nas partes De a gente acertar ele Vai, vai Consegui Ele drogou alguma coisa O que é isso? Ele drogou Ai, filme proibido Não Lá vamos nós De novo Como é que é? Deixa eu ver isso daqui Lás, o nome do filme É proibido Não, não, não Eu não gostei mais filme Coisa nenhuma Olha só Onde a gente vai parar Ah, Lás Apunfado São um pouquinho Os nossos cois Ainda não chegaram A gente arruma lá Coloca mais madeira Nos buracos E a gente assiste Esse filme aqui Pra gente ver O que que acontece? Você jurou de dedinho Seu dedinho vai cair Você sabe quando você faz uma promesa Mas eu não ligo de ficar sem um dedo Vai ficar sem dois dedos Então eu vou arrancar o seu anjo Na unha No dente Eu vou arrancar no dente Bom Então vamos ver se você é corajosa De assistir o seu outro filme aqui Você é amedrozinha Eu sou mesmo Tchau Eu vou pra minha casa Eu cansei de amedrozinha Não, Lás Por favor Não assiste comigo Não, Amandinha Ah, você prometeu A gente vem parar O Jason vem atrás da gente Então tá bom Então tá bom Então tá bom Então tá bom Não vou comprar o brinquedo Que eu ia comprar pra você Que brinquedo que você ia comprar pra mim Não, não vou falar Volta aqui Amandinha Volta com esse filme E pegar o seu brinquedo pra mim Não, não, não Você tá me enganando Me fala que brinquedo que é esse Que eu assisto o vídeo de tudo com você Ai, como é bom relaxar Eu precisava tanto tomar um solzinho E hoje o dia tá tão Tá, não Quem que tá perturbando O meu dia de luz Já que eu deixei meu celular aqui Porque eu não ia entender Alô O que é isso? O que? Ficar segura? Ah, o que é isso? Que louco O que ele quer comigo? Não, ninguém vai invadir a minha casa Coisa nenhuma Ele tá doido O que é isso? Não, isso não vai ficar assim Ai, eu tô de pequena ainda Deixa eu trocar de roupa Ai, eu preciso falar com a Amandinha Ai, não, 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 não O que vai invadir a minha casa? Com essa voz de doido O que é isso? Procurado Ai, será que foi ele que me ligou Falando que vai invadir a minha casa? Amandinha, socorro Socorro, Amandinha Socorro, Amandinha Socorro Amandinha, cadê você? Cadê você? Não, já sequestrou ela também Não, não, não Amandinha 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 Amandinha, me ajuda Amandinha, me ajuda Amandinha, me ajuda Amandinha, me ajuda Eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda, Liza Por quê? O que aconteceu com você? Não, comigo é muito mais sério É muito... Não, comigo é muito mais sério Comigo é muito, muito mais sério Do que com você Vai falar que alguém te ligou também A Samara me ligou A Samara te ligou Amandinha Um cara muito esquisito Me ligou e falou Que eu preciso proteger a minha casa Porque senão ele vai invadir Ela e vai me pegar Meu Deus Eu tenho certeza Que era o namorado da Samara Liza Mas por que você está fazendo isso? O que ela falou pra você? Ela falou que eu tinha Exatamente sete horas Pra poder me proteger Porque senão ela vai invadir Minha casa e levar o Pony embora O que? Sete horas? Espera Sete horas Mas vai ser três horas da manhã Então eles vão aparecer Eu tenho certeza Que ele vai vir junto com ela A gente precisa nos proteger O que a gente vai fazer? Precisamos Amar um plano super secreto Pra poder proteger Já sei A gente fica escondida Aqui na minha garagem Pronto Na sua garagem não Amandinha Ai, aqui não é seguro Não, tem uns buracos aqui Eles podem entrar E a Samara sai rastejando Não é seguro Já sei A gente pode fazer uma base Uma base Boa ideia, boa ideia Ai, a minha mochila A minha mochila tem as coisas de base A gente pode usar ela Ai, a minha também Eu vou pegar a minha mochila Tá, eu vou pegar a minha mochila Deixa eu pegar ela Pronto Pronto, eu já estou equipada Agora eu só preciso encontrar a mania Pra gente encontrar um lugar seguro E fazer a nossa base Ai, não, não, não Já vai escurecer Que horas são Ai, tá Faltou cinco horas ainda Temos cinco horas Para construir essa base A mania A mania Eu já peguei a minha mochila Oi, Loja Fala Eu já peguei a minha mochila Já Você está preparada? Eu estou preparada Eu já peguei as armas aqui Vem aqui ver Eu vou te mostrar Tem um cartaz aqui Eu acho que foi ele Que me ligou Vê se você conhece ele Cadê? Deixa eu ver Olha aqui Ai Ai, eu já vi esse cara Você já viu? Quem é ele? Ele está fazendo medo Ele é um monstro Ele é um personagem De filme de terror Liza É sério? E o que ele faz? Ele usa essa arma aqui? Essa faca? Ah, não Ele só derrota todo mundo Que ele vem na frente Ah, está tudo bem É só isso que ele faz É, é só isso que ele faz Então assim Proteja-se quem puder O seu carrinho está aqui A mania Ai, meu Deus É verdade Não A gente vai comer o carrinho A gente vai para a floresta Encontra um lugar E encontrar uma base É isso que a gente vai fazer Tá, combinado então Vamos logo Porque a gente não tem muito tempo O tempo está correndo, Liza Ah, e a gente vai correr Mais rápido do que o tempo Faltam só 5 horas Amandinha Nós temos 5 horas Para construir a base Eu trouxe até o meu relógio Aqui também junto Para a gente saber O que você tem Se a gente construir A base aqui perto Da nossa casa Porque ele falou Que invadir a minha casa Então a gente pode construir Uma base aqui perto E aí ele vai aparecer na casa E a gente vai chamar ele Para a base E vai derrotar ele Nossa, Liza Boa ideia É verdade E a gente não precisa Ficar perdida na floresta Ai, eu vou colocar A minha bolsa aqui Ai Pronto, a minha mochila Olha aqui São 5 horas da tarde Tá, falta muito pouco Para ser 3 horas da manhã Então a gente precisa Ser rápidas e construir Então a minha caminha está aqui Tá, então vamos começar Vou tirar a minha mochila aqui Vou botar a cinta Eu pergunto ao lado da sua O seu vai ser Esse vermelho com azul Tá, eu vou jogar para você Vou botar o outro para você Tá, eu vou cavucar o seu então Tá, e eu vou colocando as paredes Combinado então Vai rápido Por lá Essa forma a gente não tem muito tempo Não, e essa base não vai poder ser Lá aquelas coisas tão lindas Porque a gente precisa ser muito rápida Aqui eu vou colocar A gente vai fazer Nós vamos fazer com esse bloco aqui Vermelho e azul É, esse vai ser o piso Nossa, duvido De conseguirem passar por aqui Isso aqui é muito forte Ele é muito forte Tanto com as paredes Você vai colocando os vidros E eu vou fechando elas com os tijolos Ah, tá bom então Vou fazendo aqui É nesses buracos aqui que põem É, eu acho que você vai ter que quebrar Vê como fica melhor Ah, então tá bom Então eu vou quebrar aqui Para a gente ter bastante visão Isso, perfeito A gente precisa ter muita visão Das nossas casas também Porque é muito importante Eles falaram que vão atacar As nossas casas Nossa, é verdade Então a gente Ah, mas essa parede aqui Vai dar para ver tudo de pertinho Olha Perfeito Deixa eu quebrar aqui Assim a gente vai conseguir ver bem melhor Deixa eu quebrar aqui Pronto Aí agora A gente passa aqui o vidro Isso Agora é só colocar o vidro Eu vou colocando o vidro aqui Você tem o portão na sua mochila, Amandinha? Eu tenho É para botar lá na frente? É A gente vai colocar bem aqui Tá, então tá bom Vou colocar o portão Hum, ia ser legal A gente fazer o segundo andar também Vamos fazer o segundo andar, Amandinha Aqui Ah, eu acho que vai ser melhor ele de vidro Você tem mais vidro aí? Eu tenho Eu tenho mais de quatro packs aqui de vidro Nossa Olha, pode pegar, Liza Tá Acho que ainda vai sobrar Aqui Perfeito Eu vou colocar Ih, a gente fez um buraco Esses dois se deram muito mal, sabia? Porque eles deram o azar de mexer com duas super construtores de base 100% segura É verdade Não teve uma base nossa que deu errado E essa com certeza não vai dar A gente vai derrotar eles Eles vão parar de invadir nossa casa E eles vão comer chumbo da próxima vez que eles aparecerem É Eles acham que é quem? Pra ficar ligando, assim, ameaçando a gente de invadir as casas Não tem o menor cabimento isso Ai, Amandinha, já são quase três horas e eu preciso colocar as lâmpadas rápido, rápido Tá muito escuro, eles vão aparecer A gente tem poucos minutos Ai, que medo, que medo, que medo, que medo Essa não Eu preciso me equipar também Eu preciso colocar a minha armadura Ai, eu vou iluminar bastante aqui E o bom é que a gente vai terminar bem no horário certinho Sim Essa base demorou muito pra fazer A gente achou que ia ser mais rápido Aqui, luzes, 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 luzes Tá, a gente precisa de bastante iluminação Eu preciso colocar a minha armadura também Ai, a minha tá aqui dentro da minha mochila Deixa eu pegar isso Ai, tô com a armadura Ai, aqui pronto, ainda bem que eu trouxe no meu bolso aqui Ai, que sorte Deixa eu ver a sua armadura, Amandinha Isso, ela é muito segura, parabéns Ai, obrigada, Liza Espera A porta Não Fecha a porta O carrinho Pega o carrinho Você tem arminha, Amandinha? Eu não tenho arminha Eu tenho, eu tenho aqui Calma, calma Ai, ai, meu Deus Eles vão aparecer, eles vão aparecer Eles vão, eu tô escutando barulho de joga Eu trouxe um monte Ai, pega tudo, pega tudo Muito bom, muito bom E eu vou pro segundo andar e vou ficar esperando ele Amandinha, fica de olho pra ver se você achou alguma coisa Eu já tô de olho na nossa casa pra proteger ela Eu acho, Liza, que foi de ótimo Eu só não tô vendo nada por aqui Eu acho que Ah, Liza Ah, a Samara tá aqui na frente Atira E o outro tá aqui do lado Oh, Ed, tem mais Aqui Ele apareceu mesmo Apareceu Calma, eu vou pegar o outro aqui lá fora E você pega o pânico Tá bom, combinado, Liza Atira, atira Bota fogo Eu que tô pegando fogo aqui Derrotamos ela Derrotamos ela, Liza Falta ele Tira, tira, tira Eu vou pegar uma faca desse tamanho E como é essa? Eu lavo a foto nele Isso Muito bom, muito bom Mas tinha parabéns Que legal Salvamos a cidade E nessa casa E aí E aí E aí